Diretamente da Sona Leste, a lota do amé Dá um show, bateria, toda qualidade especial Adoro, adoro Acende o candeeiro Pio de conta no pescoço e patoar Vem cangira no terreiro Vou abrir meu casuá Ele veio de longe adorei Belas do Gonga adorei Arruda e Guiné Bens e Filhos de Axé Preto, velho, mandingueiro Contra a saga do café Ah, meu filho, licença, vou bronzear O café, meu irmão, fruto da mãe África Giramundo pelo mundo girou Perdido, trocado, pilado na dor Chorava a senzala Um canto negro e voou Da na silê, da na sanã Vim na inê, tá no otã Da na silê, da na sanã Vim na inê, tá no otã Lerê, lerê, na laputa do café, sal Cresce meu Brasil, perdido Lerê, lerê, o progresso trilhou Reduziu o ouro negro, sim, senhor Lerê, lerê, na laputa do café, sal Cresce meu Brasil, perdido Lerê, lerê, o progresso trilhou Reduziu o ouro negro, sim, senhor Eita cheiro bom, o vento leva Essa miroga do amanhã o que será Inspirar arte e poesia Rebordurando a futura popular Alô, comunidade, tá aí a nossa hora Aruanda, eu vou vim embora Vamos pra se levantar Vai deixar a paz, vim embora Esperança, eu vou vim embora Vou pra ser presidente do ar Vai ver meu filho, vou chamar, mandou chamar Preto, velho, vai vencer Vai trabalhar Pode, café pra ter o mar Vim embora Hoje tem que aderir Na tua peça Amorê, amorê Velho, velho, vai viver Vai trabalhar Bote café pra ter Filho da filha Hoje tem que aderir Na tua peça Amorê, amorê Vai acender Acende o candi Filho de conta no pescoço e batua Oh, ia, ia Tem que atirar no terreiro Vou abrir meu caso A Saravá Ele veio de longe Todo mundo Adorei Marro de Guiné Vem de filhos é cheio Vendo velho, mantigueiro Contra a saga do cabulet Ah, meu filho Licença, vou prozear O café, meu irmão Fruto da manhã Tiramudo, pelo mundo Tirou Rendido, trocado Pilar do namor Chorava a senzala Um canto negro Eu morro Tá na sileta nacional E na ileta do Otano A comunidade Tá na sileta nacional E na ileta do Otano Isto é que cê-lo O vento leva asking O vento leva a ser O vento leva a ser Nessa mironga do amanhã o que será? Inspirar de poesia Rebordurando a cultura popular Aruanda Aruanda Eu vou-me embora, vou nos braços de manjar Mas deixa a paz, o amor, a esperança Eu vou-me embora, vou nos braços de manjar Adeus meu filho, oxalá, mandou chamar O preto velho vai vencer, vai trabalhar Hoje café pra ter fumar Que show, que show! Hoje tem canjeirei, a tua fé, saborê, saborê O preto velho vai vencer, vai trabalhar Pode café pra ter fumar Adeus meu filho, oxalá, mandou chamar Aruanda 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 Aceite o grande Dinheiro Adoro Aruanda Aruanda Aruanda